Olá pessoal, estou aqui na minha lagoa e eu deixei essa armadilha aí guarda-chuva, não sei se está dando para ver, bora ver se tem algum peixinho, tem, tem uma traíra, ela entrou para pegar os camarão, peguei esse balde aí, coloquei a água daqui já aclimatizada, vamos ver se consigo pegar traíra aqui, colocar no balde primeiro para mostrar para vocês, aí ó, é grande em, colocar o balde em cima e deitado para dar espaço para ela, aí ó, tá vendo, e aqui tem uns camarãozinhos também, com certeza ela entrou para pegar o camarão, agora soltar ela, a água já está aclimatizada como eu falei, para soltar ela, pode ir bichona, aí ó, foi embora, é isso aí, eu soltei porque eu não vou comer, também não vou matar o bicho à toa, né, é isso aí, valeu.